Esdeguei na FIQ e outro morrer O cara que ia fuder com o brabo do jogo Pra poder jogar na cara do ex Pula pra fora do calça e vence com o negro Fumando balão na Mercedes Com uma glock dourada no banco do áudio Pra se amostrar pro gossip do dia Só fichar com as doida que quer mídia Dizendo que ama viver essa vida Eu ia juar pistola com codorna Só pra assustar os boteiros safar Esses plugzinhos em danço não dá medo Achar que é bandido porque usa clonato Eu vivi o crime nem essa porra Furo na barriga e eu odeio o estado Desde menor eu sou filho bastado Deixa que o BG faz armadilha